Maravilhoso e sublime pra mim Sim, nunca me esquecerei Dia glorioso em que a Cristo eu vim E o coração lhe entreguei Ó, quão precioso e amigo ele é Salvou-me da perdição Tirando as culpas das trevas Livrando e trazendo-me pleno perdão A paz do céu encheu meu coração Quando Jesus me deu a salvação Minha alma então lavou E a luz em mim raiou A paz do céu encheu meu coração Pelo poder do Calvário e da Cruz Sou da família de Deus Justificado no amor de Jesus Ah, que futuro é o meu Essa mudança somente se deu Quando em pecado aceitei Este presente de graça Aleluia Eu canto porque me salvei A paz do céu encheu meu coração Quando Jesus me deu a salvação Minha alma então lavou E a luz em mim raiou A paz do céu encheu meu coração A paz do céu encheu meu coração Há uma gloriosa morada no céu Que em breve minha será Tudo porque neste dia feliz Oh, meu Jesus Ao meu Jesus aceito Ao meu Jesus aceito Grandes riquezas e bênçãos E a paz do céu encheu meu coração E a paz do céu encheu meu coração E a paz do céu encheu meu coração A paz do céu encheu meu coração Quando Jesus me deu a salvação Minha alma então lavou E a luz em mim raiou A paz do céu encheu meu coração A paz do céu encheu meu coração Que esta paz inunda cada coração presente Amém? A paz do céu encheu meu coração A paz do céu encheu meu coração Obrigado.